O seu funk é funk e ostentação, é isso? Não, é melody. É melody? É o quê? É funk e melody. Eu não gostaria que uma meta minha se quis fazer o tempo da Anitta, eu não gostaria. Bora pra mais um vídeo e eu quero saber o que você acha a respeito desse assunto aqui. O Ratinho fez um comentário durante a programação dele a respeito da Anitta. Não é a primeira vez que ele faz um comentário dando uma alfinetada nela. Eu vou colocar pra você ver o que ele falou. E eu quero saber o que você aí pensa a respeito disso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o trecho do Ratinho no celular e vou colocar aqui pra você ver. Não posso botar aqui na tela, tá? Por questões de direitos aí. E depois eu vou passar um outro vídeo do Ratinho aqui nesta tela aqui, mas eu vou dar uma embaçada também, tá? Então é o seguinte, ele fez uma crítica em relação à Anitta aí. Quero saber o que você pensa a respeito desse negócio. Vou colocar pra você ver agora aí. Mas eu não concordo com algumas coisas que a Anitta faz pra ser exagerado, achando que tem necessidade. Só isso, ela tem talento de ser de certas coisas. A artista porta uma voz pra milhões, né? Eu acho que a Anitta não é exemplo pra nenhuma coisa. Eu não gostaria que uma meta minha seguisse um exemplo da Anitta. Eu não gostaria. Eu tenho seis metas e eu não gostaria. Eu até sei que nunca perguntei pra Anitta se gosta da Anitta, mas eu não gostaria que ela seguisse um exemplo da Anitta. O que o Ratinho falou foi o seguinte, né? Acho que deu pra você entender, mas se não entendeu, só repetindo aí, né? Que ele não gostaria que as netas dele, ele tem seis netas, e que as netas seguissem o exemplo da Anitta. Eu digo a mesma coisa a respeito da minha filha, por exemplo, né? A Anitta é multimilionária, ela tem muito dinheiro, ela tem dinheiro pras próximas gerações aí. Foi o caminho que ela escolheu, tá? O caminho que ela escolheu pra vida, que ela é feliz fazendo, escolha dela, né? Então ela faz o que ela quiser da vida dela, isso é um problema dela, né? E alcançou a riqueza através dessa escolha que ela tomou pra vida, arriscou, saiu da periferia, ficou rica e famosa através do que ela faz, tá? Então eu tenho certeza que ela se sente realizada fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Então isso é um problema dela. Mas eu preferiria que a minha filha trabalhasse num emprego normal, preferiria que a minha filha trabalhasse, que é um trabalho digno, obviamente, normal, como caixa num supermercado e tivesse uma vida normal, né? Do que ela fosse multimilionária fazendo o que a Anitta faz, tá? E eu não preciso detalhar o que significa fazer o que a Anitta faz. Um dos exemplos é a tatuagem que ela fez lá no Precioso, você sabe do que eu tô falando, né? Tempos atrás, isso foi noticiado pra caramba a respeito disso aí. Nenhuma pessoa que tem muitos seguidores menores de idade, muitos e milhões, faz um negócio desse, aí posta lá, postou numa outra plataforma que nem o nome eu posso falar, e sabia que isso seria divulgado, obviamente. Enfim, aí postou vídeo lá fazendo vídeo, tatuagem, foi um vídeo, né? Fazendo tatuagem no Rainbow. Enfim, esse é o tipo de exemplo que dá pros seguidores. E ela acha que isso é super maneiro. Talvez pegando como influência aí cantores até internacionais, cantores do hip hop, Nick Minaj, entre outras cantoras aí que também não dão exemplo nenhum, né? E talvez sejam até piores que a Anitta. E são referências exatamente pelas músicas que cantam, o tipo de música que canta, e pelas atitudes que tem no dia a dia, pelas pessoas que são, com caráter duvidoso, né? Mas ela segue esse exemplo e isso parece que também vinga no Brasil, né? Isso não é só a questão de Brasil, Estados Unidos e muitos outros países, né? Parece que é o que é consumido hoje. Se você entrar lá naquela plataforma onde tem a dancinha, né? Você vê o tipo de comportamento das mulheres que fazem esse tipo de coisa. E tem milhões e milhões e milhões de seguidores. Isso também acontece no Insta, né? No Reels do Insta lá, onde tem as dancinhas e tudo mais. Não há valor naquilo que é produzido e nada daquilo, né? É só o corpo em si e aquilo que é mostrado e aquilo atrai seguidores, enfim. E isso vende hoje em dia e vende, vende muito. Então ela seguiu esse caminho aí, né? Das músicas, não é uma grande cantora, não é. Mas enfim, ela se dedicou ao máximo àquilo que ela quis fazer e acabou dando certo, né? Mas eu preferiria que minha filha tivesse uma vida super normal, até que dependesse de mim pra ajudar ela financeiramente de alguma forma. Eu podendo ajudar, não tem problema nenhum, do que fosse o nosso, uma multimilionária, um super sucesso nacional ou internacional, mas com esse tipo de trabalho, né? Então, pelo menos isso é um pensamento meu, tá? Eu tô falando por mim, você tem todo o direito de pensar diferente. E da mesma forma que a Anitta escolhe o que ela quer fazer pra vida dela, isso é um problema dela e eu não tô... Ela não é minha filha, não é minha irmã, nem nada disso. E até se fosse irmã, isso é um problema dela. Eu quero saber o que você acha a respeito disso. Mas só que tem o seguinte a respeito do Ratinho aí, né? O Ratinho fazendo críticas à Anitta, ele fez críticas agora em relação a isso, a postura dela e tal, que ele não quer netas que tenham a Anitta como exemplo. E também fez a crítica lá na época que ela fez a tatuagem e tudo mais. Só que eu achei um vídeo aqui de nove anos atrás, que eu vou dar um play pra você dar uma olhada aqui. Programa do Ratinho, isso tá no... no T-Tubes. Quando eu não falar nome de plataforma aqui, tem um motivo, tá? Pra não cortar o câncer. Então eu vou dar o play, vou dar uma embaçada aqui exatamente, porque eu não posso botar o vídeo. Acho que já tá até embaçado, né? E quando começar a música eu vou tirar pra gente não ter problema também. Mas isso aqui é o programa do Ratinho. O seu funk é funk ostentação, é isso? Não, é melody. É melody? É o quê? É funk e melody, isso. Melody, é. Mas é bom, é bom, é bom. É tudo bom. Por que é quadradinho? É muito bom. Coloca aí pra ela fazer com isso. Não vai fazer? Não, cara, vai quadradinho e papo. As pessoas querem aprender. É assim, ó. O Ratinho vai fazer também. Enfim, vai começar a música, eu tenho que tirar. Então tá a Anitta no programa do Ratinho no início de carreira e o Ratinho pedindo pra ela fazer o quadradinho, né? Aí ela vai lá e faz, olha o quadradinho, olha o meu quadradinho. E na época ela não tinha nem as plásticas que ela tem, né? Ela ainda tava com um narizinho de papagaio ainda e tal. Comecinho de carreira mesmo. Aí tá aqui, quem abriu as portas no SBT foi o Sr. Ratinho. Então, Ratinho, não adianta reclamar hoje, né? Se é no que você que abre as portas também, né? Pra se desenvolver esse tipo de trabalho, né? Mas a programação é dele, faz o que ele quiser também. E se você não sabe, Ratinho, acho que depois do Silvio Santos, é o cara mais poderoso ali dentro do SBT. Tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Rádios e tudo mais. É um cara muito poderoso e com alta influência dentro do SBT, tá? É um cara de confiança do Silvio Santos. São muitos anos aqui em muitos negócios, tá? E tá sendo até superficial o meu comentário em relação ao Ratinho, devido o tanto de poder que ele tem dentro da emissora. tem muito mais informações do que isso. Então, ele leva quem ele quer pro programa, né? Se tratando de Ratinho, acredito eu que ele não tem essa obrigação de ter que levar X ou Y. Ele leva quem ele quer. Então, Ratinho, você levou isso pra seu programa, né? Claro que teria feito sucesso com você levando ou não, mas também não dá pra reclamar, né? Sendo que você abre portas. E daqui a pouco vai tá o Ratinho levando lá o... Você já ouviu essa já? Se você se revolta ouvindo Anitta, rapaz, é porque você não ouviu Michael, te amo. Jackson, te amo. Você já ouviu essa já? Não? Uh! Nunca? Então, escuta aí, ainda mais se você gosta de pop, né? Se você era fã do rei do pop, Michael Jackson, você vai se revoltar na hora que eu ouvi um negócio dessa, tá? Vai, vai se revoltar. É uma destruição do pop. Depois você procura aí, ó. Michael Jackson, te amo. Aí você vai achar essa linda canção, tá? Mas pra falar a verdade, eu acho que... Não, não sei dizer, não sei dizer. Não sei dizer no peso da balança qual que é pior. Se é Anitta ou Michael, te amo. Porque Michael, te amo, dá até pra você rir, né? É tão ruim que chega a ser engraçado. Enfim, se você já ouviu também essa música, escreve aí nos comentários. Então, Ratinho, cuidado com o que você leva aí pra programação aí, cara. Tem um monte de grupo bom, tem um monte de gente boa aí pra você levar, que talvez você não esteja levando. Que tipo de música que tá tocando nas rádios que você tem aí, hein? Tá rolando Anitta lá? Então, não adianta reclamar, né? Você ajuda a propagar um negócio, não dá pra reclamar. Mas voltando. Anitta segue o caminho que ela quer seguir pra vida dela, né? Esse é um problema dela. É uma questão moral, porque crime não tem, tá? Então, ela faz o que ela quiser. Eu repito, em relação à minha filha, obviamente, como seria esse caminho que eu ensinaria pra ela. E até dentro, até do... A Anitta fala que começou no funk, né? Acho que agora é um pop. Até dentro do pop, né? Daria pra se fazer trabalho sem ser dessa forma, né? Quase sem roupa ou sem comportamentos com tatuagem no rainbow e tudo mais. Daria pra conciliar, tá? A carreira de uma forma mais saudável, digamos assim, né? Mas o caminho que ela escolheu é esse. E pra ela tá dando super certo, né? Eu não concordo, mas essa é só a minha opinião, né? Eu sou só um cara falando na internet. Escreve nos comentários o que você acha a respeito desse negócio todo, tá? Se teria algum problema a sua irmã ter um trabalho como o da Anitta ou sua filha, ou talvez até a sua mãe com um trabalho como o da Anitta, se você não se importaria, né? Escreve nos comentários, cada um tem um pensamento a respeito de cada coisa. E é aquilo que eu falei num dos vídeos atrás. Rapaz, se você fica perdendo esse tempo com esses assuntos aí, e você não para pra cuidar de sua vida, né? Você olha ao redor da sua vida, assim, na sua casa, você olha pras paredes, e você fala assim, cara, não é essa a vida que eu queria ter. Mas mesmo assim, você dedica a sua vida pra consumir esse tipo de assunto, rapaz, eu me preocupo muito com você. Rapaz e senhorita, né? Muito com você. Aí você vai falar assim, mas Diego, você tá falando disso também? É, só que esse é o meu trampo, o meu trabalho, eu ganho pra falar isso. Você não ganha pra receber isso. E eu não falo só esse tipo de assunto, tem vários assuntos aqui, só que uma hora e outra eu tenho que abordar esse tipo de temática, porque tem muita gente que gosta, tá? E eu posto esse vídeo em duas plataformas, tem uma plataforma que esse assunto, ele ainda é muito melhor recebido do que a outra, tá? Eu não vou falar nomes aqui pra não cortar alcance. Eu ganho pra isso, mas e você? A questão é essa. E se você quiser ganhar como eu pra falar desses assuntos, ou outros assuntos, ou da sua profissão, ou o que seja, acho que no final desse mês agora eu vou estar abrindo as vagas por profissão youtuber aí, e vou te ensinar tudo aquilo que eu faço aqui, como gravar e tal, onde gravar, programas pra editar, tudo, como achar assunto e tudo mais, e vou trazer aqui depoimentos de novos alunos que entraram na última turma e estão tendo sucesso, tá? Eu trago provas, não tem conversa fiada aqui. Que é o meu trampo, é o que eu faço, foi isso que mudou a minha vida, né? Então, eu me preocupo com você. E é por isso que eu tô falando isso no final. Não fica consumindo só esse tipo de conteúdo, tá? Vai estudar, vai ler. Quando eu falo estudar, não quer dizer que você tem que fazer uma faculdade, tá? Se for preciso, você faça. Mas dá pra você usar a internet ao seu favor e estudar alguma profissão nova, alguma coisa, uma forma de investir, ou sei lá o quê. Dá pra você estudar alguma coisa e se desenvolver, tá? Adquirir conhecimento pra você mudar essa realidade que tá ao seu redor. Mas se você tá satisfeito com a sua realidade ao redor, também não tem problema. A Anitta está multimilionária, tem dinheiro até o fim da vida dos filhos, dos netos e por aí vai. Mas e você? E eu? Eu, então, fiz grana com a internet. Obviamente que não chega nem perto de Anitta, ainda tem que trabalhar muito. Mas seguimos trabalhando, né? Escreve nos comentários o que você acha sobre isso e, por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, tá? Esse é o vídeo de hoje, até a próxima, aquele abraço e... Michael, te amo. Ai, 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 ai.